Para trocar bem, para bem nas lives da... Filho da puta, casal, filha da puta Tomar no cu Vem na minha Vem na minha Vem na minha, estou cheio de tesão Vem na minha, estou cheio de tesão, pode vir Foi mal ai mano, achei que era o cara de xadrez ali, beleza? Beleza, pode me dar golpe?